Renovada depois de um longo tempo de restauração, a igreja de São Francisco, que fica no coração aqui de Florianópolis, está pronta, hein? E pronta para receber o público. Conhecida como Catedral do Calçadão, ela foi construída em 1815. Chegou a ficar em estado precário. Daqui a pouco a gente vai conferir uma reportagem completa, como é que ficou em detalhes esta restauração desta catedral no centro da capital. Agora mesmo? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha, agora tem a reportagem completa, a Grazia Guiar, que vai trazer como é que ficou a nossa catedral do centro da capital. Dá uma olhada. A pintura original, os desenhos minuciosos de um tempo que já se foi. Detalhes de uma obra que retorna ao passado. A conhecida Catedral do Calçadão, que fica no coração da cidade, foi construída em 1815. Foram os escravos que fizeram a obra. Na época, o trabalho manual foi feito aqui, olha só, onde é possível observar. Óleo de baleia, barro e pedra. A inauguração desta igreja foi em 1815. Mas na época, mão de obra era difícil de conseguir. O que é que eles fizeram? Se aproveitaram dos operários escravos que trabalharam aqui, próximo da igreja, no porto. E eles então construíram esta igreja. Foram 195 anos de apenas pequenas reformas. Até um problema sério no telhado em 2012, e um pedido de Dom Murilo, na época arcebispo de Florianópolis, transformar a igreja São Francisco das Chagas. Coloquei na frente da igreja uma faixa, Francisco restaura a minha igreja. E consegui encontrar um amigo meu, pessoal, desde a juventude. Ele foi até meu aluno, o ex-governador Raimundo Colombo. E assim eu consegui uma ajuda significativa para custear a restauração da igreja, além de muitas doações do povo de Deus. Nesse espaço totalmente reformado, o público terá a oportunidade de saber como foi feita a restauração dessa igreja. Passo a passo, aqui, por meio de fotos, é possível observar cada detalhe dessa restauração. Restauração dos altares, de obras e, principalmente, de uma parte muito importante, o telhado. Um dos principais motivos dessa restauração. Aqui, esse pedaço de madeira exposto ao público, é possível observar ele totalmente comido pelo cupim. A restauração foi ainda mais minuciosa nos altares. Neste, onde fica a imagem de São Francisco das Chagas, foram retiradas sete camadas de tinta. Eles pensavam sempre que reformar uma igreja significa pegar uma tinta e passar por cima da outra, que estava feia. Assim, nós tivemos que remover sete camadas de tinta para chegar à cor original. E estamos vendo agora a cor original do Altamor. O telhado, que na época foi um dos principais motivos da restauração, ganhou uma manta térmica e uma iluminação totalmente específica. O telhado estava muito deteriorado, foi refeito toda a parte de madeiramento, todo o reforço estrutural foi feito novo, inclusive com a aplicação de mantas, para poder melhorar o desempenho térmico aqui dentro da igreja e também para poder fazer uma melhor impermeabilização da cobertura. A igreja está totalmente climatizada, um diferencial nos dias de hoje. Ela é inteiramente climatizada, até para poder manter toda a parte de restauro que foi feito aqui ao longo dos serviços. Tudo foi restaurado, do assoalho original aos bancos da época da construção. Essa parte de cima, onde antes da restauração era totalmente abandonada, se transformou em um museu lógico, onde é possível conhecer objetos litúrgicos da igreja desde a construção. Nós queremos apresentar ao público as peças antigas, paramentos antigos, cálices, tudo que nós encontramos aqui praticamente escondido ao público. A obra custou em média 10 milhões de reais. A inauguração da igreja será oficialmente amanhã. Um trabalho que o Frei Gunther resume como missão cumprida. Nós já fizemos a bênção, porque primeiramente ali se deve agradecer a Deus. Então amanhã é uma inauguração oficial ali com as autoridades presentes. E nós também queremos agradecer as autoridades que nos ajudaram e também ao público, ao povo em geral, que nos ajudou na restauração da igreja. E agora é conservar, né? Esse patrimônio de 1815 no coração da capital.